E aí galera da World Games, aqui quem fala é o Mogi, trazendo aqui o nosso Let's Play de Silent Hill 2, e é isso aí galera, estamos de volta ao Pesadelo, e vamos lá então meus amigos, dar continuidade a esse Let's Play. No último vídeo nós pegamos a pistola que estava dentro desse carrinho aqui de supermercado, e agora nós temos que regressar ao segundo andar, então é isso aí, de volta ao segundo andar. Para chegar lá nós vamos voltar aqui no corredor, musiquinha tensa aí, como plano de fundo do jogo. Eu odeio essas músicas cara, isso aqui dá muito medo em mim. Lembrando que exatamente, agora é exatamente, não, não é exatamente, mas eu acho que é cerca de duas horas da madruga, E eu estou aqui de volta, galera, gravando Silent Hill na madrugada. Ok, vamos lá, é por aqui eu acho. E para que lado é? Estou meio perdidão aqui. Bom, eu vou vir para esse lado, tomara que não tenha monstros por aqui. Ai, caramba, que grito foi esse? Tomei até um susto aqui. Vamos ver aqui, o que foi isso? Algum tipo de ruído ao norte daqui. Beleza, o norte fica para esse lado aqui, então vamos lá. Lembrando que são, que hoje já é dia das mães. Vou aproveitar aqui, galera, e mandar um abraço para todas as mães desse nosso Brasil. E olha só, por falar em... Nossa, não tem nada a ver com mãe isso aqui, mas olha só o que tem aqui, galera. É o Parmhead, também conhecido como Cabeça de Pirâmide. Esse aqui, galera, é o grande boss do jogo Silent Hill 2. E é isso aí, nós vamos estar tendo que enfrentar ele mais adiante aí no jogo. Mas por enquanto nós estamos protegidos aqui pela grade. Beleza, então vamos entrar aqui no quarto. Vamos dar uma explorada por aqui. Olha só onde estamos. Estamos aqui numa cena do crime. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui a chave que está no armário. É a chave do quarto 202. E agora eu vou dar uma analisada na cena do crime. Olha só. Aqui tem um cara morto. Olha só. Muito parecido com o James, esse cara aí. Oh, meu Deus. Quem poderia ter feito isso? Cara, eu achei esse cara que está sentado aqui no sofá muito parecido com o James. Sei lá, dá uma má impressão ficar aqui, né? É como se o James já houvesse morrido e eu sou um fantasma, né? O James é um fantasma. Mas enfim, muito estranho isso. TV ligada. É isso aí. Vamos dar uma conferida aí. Olha só. Aqui tem um relógio. Vamos ver o que está escrito. Existe algo escrito no relógio. As cicatrizes do passado devem eliminar o prego que detém o tempo. Empurrar o relógio? Sim. Ok, o relógio é muito pesado. O James é muito fraco. Não conseguimos aí. E é o seguinte, olha só. Por mais forte que eu empurre, não se move. É como se estivesse colado no chão. Deixa eu dar uma conferida a mais de perto nesse relógio. Acho que dá para abrir aqui o armário. A porta do relógio, né? O relógio se parou em 5 horas e 47 minutos e 15 segundos. O vidro, né? A porta está fechada. Eu não posso tocar os ponteiros do relógio dessa forma. Ok. Nós teremos que então estar buscando aí a chave para o relógio. E é isso aí que nós vamos fazer agora. Buscar a chave do relógio. Mas onde está essa chave? Vocês devem estar se perguntando. E eu lhes respondo. Essa chave, galera, está no quarto 202. Lembra que eu acabei de pegar aqui essa chave? Essa chave é do quarto 202 e é para lá que nós vamos. Então, vamos lá. Quarto 202. Deixa eu sair aqui desse quarto. E vamos aqui acessar ao mapa. Estamos ali no quarto 208. Quarto do relógio. E nós devemos vir até aqui, ó. Quarto 202. Então, nós vamos dobrar à esquerda aqui. Descendo esse corredor. Dobrar à direita aqui. Chegando até o quarto 202. E é isso aí. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Tem monstros por aqui. E é isso aí. Estamos no quarto 202. Vamos dar uma explorada aqui, né? Não tem nada aqui. Eu acho que não tem nada nesse quarto aqui. Como item para a gente estar coletando. Mas é o seguinte. Aqui vai ter uma porta. Uma sala. Um quarto aqui, ó. Cheio de borboletas. Ou ao menos parece ser borboletas, né? Ou morcego. Sei lá o que isso aí é. E é o seguinte. Aqui tem um buraco. Vamos dar uma conferida no que tem nesse buraco. Está muito escuro para saber. Mas acredito que exista algo do outro lado do buraco. Investigar? Cara, eu jamais colocaria minha mão nesse buraco. Ainda mais com esse som de máquina aí. Fazendo esse barulhão. Mas como não é o meu braço. Como não é a minha mão. É a mão do James. Eu vou colocar que sim. A curiosidade matou o gato, James. Caramba, chegou a tremer o controle aqui. Nossa, funciona o sistema de vibração do meu controle de Playstation 2. Olha só. Não é sempre que o jogo consegue utilizar esse recurso aqui do joystick. Ainda mais usando o joystick do Playstation 2. Muito legal isso. Beleza, olha só o que nós pegamos. Nós pegamos a chave do relógio. Era exatamente o que nós queríamos, né? Vamos lá então. Voltar lá para aquela sala. E dessa forma nós conseguiríamos abrir a portinha do relógio. Ok? Então vamos lá. De volta. De volta à sala do relógio. Eu acho que é para cá. Cara, já fazem vários vídeos que eu estou gravando e eu ainda não conferi o meu live. Enfim. Mas eu vou deixar para conferir depois. Primeiro o que eu quero fazer é conferir esse relógio. E é o seguinte, galera. Aqui vai ter um quebra-cabeça para nós resolvermos. E é o seguinte. Deixa eu explicar para vocês. Para estar resolvendo esse grande mistério. Nós teremos que vir aqui até a parede onde está marcada algumas coisas aqui muito esquisitas. E vamos verificar o que é. Henry Mildred Scott. E é o seguinte. Olha só. Deixa eu voltar aqui para ver se dá para ver melhor. É o seguinte. Cada nome aí começa com uma letra. Henry Mildred Scott. O Henry tem a letra H que significa horas. Mildred tem a letra M que significa minutos. E Scott tem a letra S. S que significa segundos. E ali tem as flechas. Os ponteiros do relógio marcando que hora eles deveriam estar lá no nosso relógio. Então aqui está marcando. Deixa eu ver. 9 horas e 10 minutos com 15 segundos. E é esse horário que nós vamos colocar agora aqui no nosso relógio. Vamos usar aqui a chave do relógio. É o meu life ali. Eu acredito que esteja bem. Ele se encontra ali embaixo no status. Quando você vai ficando com o life no vermelho. Essa imagem aí do James vai ficando avermelhada. Beleza? Nós vamos usar aqui então a chave do relógio. Ok. Agora sim vamos girar os ponteiros do relógio. Até marcar o horário de 9 horas e 10 minutos. E agora sim nós poderemos empurrar aqui o relógio. Ok vamos entrar lá dentro. E é isso aí. Não tem nada aqui eu acho. Ok. Onde estamos? Onde estamos? Eu acho que a gente está num quarto aqui. Vamos conferir no mapa. Para não ficar perdido. Nós estamos no quarto 209. E agora nós teremos que ir até as escadarias. Para irmos até o terceiro andar. Eu acho que é isso que nós temos que fazer agora. Aqui eu acho que não tem nenhum item para pegar. Todas as portas estarão fechadas. Tem um save point aqui. Eu não vou salvar agora. Ah olha só. Tem o biotônico fontoura aqui. Beleza? Mas não tem mais nenhum item eu acho. Vamos então ao terceiro andar. Deixa eu só dar uma conferida se tem alguma coisa por aqui. Não tem. E vamos lá. Isso aí. Vamos subir aqui as escadas. Olha só a munição aqui para a pistola. Galera, eu nem sei mais para que lado nós temos que ir. Mas enfim, eu vou conferir aqui todas as portas. Para ver se elas abrem. Até agora estão todas fechadas. Opa, abrimos a porta. Olha só a palma de red. Opa, abrimos a porta. Eu não falarei sua origem nesse momento para evitar spoilers do jogo. Seu ataque principal é feito com um facão com um golpe letal de cima para baixo. Características. Estrupador de monstros. Se não bastasse ser um piscopata maluco, este monstro ainda tem o costume de estrupar as suas vítimas. Não importa elas sendo monstros ou não. Seus danos são máximos. 5 de 5. Não importa, mas me digo... Não importa. Não importa. Está preocupado. Não importa. Não importa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL